Instituição do Sistema Fé Comércio RN Bom, a presença do Sistema Fé Comércio, através do SESC, aqui na casa do Valpaiva, ela se dá já há algum tempo. Iniciamos essa participação aqui com o nosso projeto Mesa Brasil, trazendo alimento sistematicamente para cá e junto com isso os cursos de valorização social, que tem exatamente o objetivo de trazer um empoderamento para essas mães que estão aqui, onde elas estão ocupando o tempo delas com algo que vai gerar uma renda, que vai trazer um conhecimento, além de que vai também possibilitar que elas coloquem um pouco da criatividade delas, natural de todos nós, em prática. Nós começamos aqui com alguns cursos de vitral, trouxemos outros agora com lembranças para eventos, e quando nós trazemos a técnica e entregamos na mão delas, elas transformam o que nós estamos ensinando. Esses ofícios levam elas ao resgate da dignidade, da cidadania, a mudança da perspectiva de vida, no sentido de, com esta ocupação, ela poder também ter uma geração de renda. E isso a gente faz no nosso dia a dia, sempre com novos cursos, novos aprendizados, para que essas mães possam mudar a sua visão de mundo e se integrar e participar, na verdade, do mercado, do mercado de trabalho e mudar a perspectiva da vida da sua família. Os cursos que a gente faz aqui do SESC, é muito bom, porque a gente aprende muito, a gente trabalha em casa, é uma renda extra que a gente tem para ajudar nas coisas de casa. E é uma terapia, né, porque a gente se distrai. Várias outras coisas que a gente vai aprendendo e vai levando para a vida da gente, né. A gente aproveita esse momento para fazer com que elas mudem o foco, né, com a atividade do que elas estão vivenciando. Momento difícil, de dor, enfrentamento de um câncer no familiar, no filho principalmente, isso dificulta muito o dia a dia dessas famílias. São famílias pobres, são famílias carentes. E com essa perspectiva de aqui ter um aprendizado, faz com que elas possam ter uma visão de mundo diferente. E fazer com que o tratamento do seu filho, elas tendo mais equilíbrio, possa ter um sucesso, possa se realizar de uma maneira melhor, né, já que o tempo que se demanda para um tratamento é muito grande e o enfrentamento do câncer é muito difícil. É uma terapia para a gente, que queira, que não queira, a gente tem uma terapia muito boa. Quando você está aqui fazendo, você está esquecendo das coisas lá fora. Então, para a gente é muito bom. A gente faz muita amizade. Uma você ajuda uma a outra, né, quem aprende primeiro passa para a outra. Estamos todos no mesmo barco. Bom, e nós do SESC oferecemos aí um leque de cursos, várias tipologias. Agora, para o mês de junho, já estão abertas as inscrições. Com 210 vagas, ofereceremos 11 tipologias de cursos diferentes, aqui em Natal, na Cidade Alta, também em Ponta Negra e Caicó. E o nosso contato é através do telefone 3211 5577, ou então pelo sescrn.com.br, o nosso site. O nosso site.